O início da operação do novo terminal vai representar um marco na área de logística do país. A expectativa é de movimentação de 5 milhões de toneladas de grão por ano nessa primeira fase como soja, farelo de soja e milho. Em entrevista coletiva no Maranhão, antes desse evento, o secretário-executivo de Portos da Presidência da República disse que a intenção do governo é reforçar o escoamento de grãos na região norte e promover a expansão da fronteira agrícola da região do Mato Piba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O governo federal, em parceria com todas as autoridades portuárias locais, tem feito um esforço grande para direcionar o escoamento de grãos para a região norte. A fronteira agrícola, à medida que ela caminha cada vez mais para o norte, ela inicialmente era nos estados do Paraná, de São Paulo, aí foi ocupando o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e hoje a gente vê todo o sul do Pará e toda essa região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, cada vez mais produtiva e cada vez produzindo um volume maior de grãos. É claro que com essa expansão da fronteira para o norte, a infraestrutura também tem que acompanhar esse movimento. Não faz sentido grãos produzidos aqui no Maranhão, por exemplo, serem escoados por Santos ou por Paranaguá. Então, todo o incentivo que o governo federal tem dado e tem tido uma resposta muito positiva aqui das autoridades portuárias locais, é para viabilizar o escoamento desses grãos pelo chamado Arco Norte. Com a inauguração do Tegrã, o porto de Itaqui deve se tornar referência nacional na exportação de grãos. Além disso, segundo o presidente da empresa maranhense de administração portuária, existe a possibilidade de escoar do porto não apenas grãos, mas produtos frigoríficos para atender o mercado mundial. A ideia ainda é incentivar o plantio de grãos em toda a região norte. O Tegrã possibilita a viabilidade econômica de uma nova fronteira agrícola. Ela fala, talvez seja, com palavras da própria ministra, que estará conosco amanhã, é a última grande fronteira mundial para a produção de alimentos. Quase um milhão de hectares, é importante frisar, são áreas já degradadas, que eram utilizadas para gado extensivo, que poderá ser utilizado para outras culturas, como grão, que antes, em função da produtividade da terra e a distância aos portos do sul, não era economicamente viável. Então, você inverte essa realidade com a capacidade de exportação de grãos. O que antes era 2.500 a 3.000 quilômetros da região, passa a ser 700 quilômetros até 1.000 quilômetros. E, de novo, com a malha ferroviária e a malha rodoviária, você pode a viabilizar. Importante frisar também que começam, eu conheci a região sul do Maranhão, principalmente, são, claro, você tem grandes áreas, grandes produtores, mas começam também a surgir os médios e pequenos produtores também, que é muito importante. Uma das estratégias do governo do estado, que nós temos discutido, não só o porto, mas contra as secretarias, é como agregar valor, que nós chamamos no eixo de agregar valor à cadeia da proteína. Você hoje tem proteína vegetal e como é que se transforma proteína em proteína animal na produção de suínos, de aves e de carne bovina. Então, há uma demanda crescente no mercado internacional, nós estamos investindo no porto para tal, para começar a operar com os containers frigoríficos. O porto de Itaqui está localizado em uma posição considerada estratégica pelos analistas, já que está mais próximo de mercados como Europa, América do Norte e Canal do Panamá. Para o presidente da empresa maranhense de administração portuária, esta é uma localização que traz vantagens competitivas no escoamento de grãos para o Brasil. É um aeroporto privilegiado pela sua localização, nós estamos praticamente a sete dias a menos de viagem dos mercados europeus e até dez dias de viagem dos mercados da Ásia, utilizando o canal do Panamá. A EMAP, com recurso próprio, realizou este ano a dragagem de aprofundamento, que faz parte do projeto Tegrano também, foi para 15 metros, na maioria dos três berços, na verdade, para operar os navios panamaques, que são os maiores navios que operam pelo canal do Panamá. Isso trouxe mais vantagem competitiva. Outro ponto fundamental é a nossa Interlândia. Hoje o porto do Itaqui não é apenas o porto do Maranhão, nós hoje atendemos a sete estados brasileiros, uma população de mais de 25 milhões de pessoas dependem do porto do Itaqui, seja para, no caso dos produtores de exportação de grãos, mas também do combustível. Hoje nós fomos, entre o segundo e o terceiro, disputando com o swap, a produção de terminal de combustíveis, o derivado de petróleo. Outro ponto fundamental é a nossa conexão ferroviária no corredor norte. Hoje nós temos a Estade Ferro Carajás, que encontra a Açaí Lândia com a ferrovia norte-sul, que hoje já chega a Anápolis. Então já tivemos algumas cargas, testes, vindo de Anápolis, então amplia a importância do porto. Nós queremos consolidar o porto como o canal natural de escoamento da produção e entrada e saída de mercadorias e riqueza de toda a região. E segundo o secretário-executivo de portos da Presidência da República, o porto de Itaqui representa vantagens também em relação à profundidade natural do canal, que possibilita o trânsito de navios de grande porte. Ainda segundo ele, o novo terminal de grãos do Maranhão irá atender não só a região norte, mas também ter capacidade para escoar grãos da região oeste da Bahia e da região leste do Mato Grosso. Desde Anápolis, no centro de Goiás, região produtora de grãos altamente produtiva, cruzando todo o estado de Tocantins e todo o estado do Maranhão. Evidentemente que fazendo um transbordo ferroviário, rodo ferroviário, é possível também captar cargas tanto do oeste da Bahia como do leste do Mato Grosso. Quer dizer, é um corredor muito importante com uma alternativa eficiente para o escoamento de grãos aqui pelo Maranhão. E já que você mencionou também a questão da dragagem, uma outra vantagem competitiva, além de ser muito mais próximo do mercado consumidor, sair daqui do Maranhão e ir para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, que são os grandes mercados consumidores, é muito mais fácil, muito mais próximo do que saindo de Santos ou de Paranaguá, tem uma outra vantagem natural no Porto de Itaqui, que é o próprio calado natural, a própria profundidade natural. No Porto de Santos é uma luta permanente para se manter um berço dragado, porque a profundidade natural do canal lá é de 8 metros. Para se ter esses 15, todo ano o ser humano tem que lutar contra a natureza para retirar lá 7 metros de sedimento.